Fala galera, ShuriHeads trazendo mais um vídeo pra vocês, estamos aqui pra mais um vídeo, mais um react de rap no canal Hoje eu estou aqui reagindo a um rap da Guerra de Tan, com participação do Shams, do Narazan Tazai e do canal Sting, tá bom? Eu estou gravando aqui com o celular e daí eu fico meio confuso porque eu tenho que olhar pra câmera aqui, tá? Usando a peixe Khan, daquele jeito E galera, antes de a gente começar o react, eu quero que você, vai no primeiro link na descrição, tá bom? Ou é só você copiar o link que está aí na descrição do vídeo, baixa o StreamCraft que eu vou estar fazendo live, velho, de Free Fire, de Clash Royale, de vários jogos muito legais, tá bom? Então é só você baixar o StreamCraft e botar o código, o númerozinho que está aí, tá bom? E botar lá, ou escrever o meu nome, ShuriHeads, tá bom? Que vai estar aí com essa foto que vai estar aparecendo aqui, velho, tá bom? Então é só você entrar no canal que está na descrição do vídeo aí que eu vou deixar lá nas configurações, tá bom? É só você ir em sobre e vai estar lá tudo certinho o nome, escrito o StreamCraft, blá blá blá, que eu vou estar fazendo live, tá bom? Não sei quantos minutos vai durar a live, mas eu vou estar fazendo, tá bom? E vai ser um bagulho muito louco porque o celular que eu estou usando, velho, não sai áudio, velho Tipo, a entrada de som, a entrada de fone está tudo estragado, velho, é só aquela coisa, velho Então vai ser muito mais hardcore, velho, porque aí você vai jogar sem escutar o som do Free Fire Então, meu, é só você pegar o link que está aí, baixar o StreamCraft no seu celular, é gratuito lá na Play Store Baixa rapidão assim, meu, e copia os números, então aí bota lá que você vai poder me seguir daquele jeito e ver a minha live, tá bom? Vamos que vamos, já deu 1 minuto e 30 aqui no celular, né? No vídeo certinho, não sei, já tá sincronizado, não sei, mas é ruim Eu olho pro celular, velho, parece que, tipo, eu não tô olhando pro celular, eu bugo, mas se eu tô olhando pra câmera, daí eu tô olhando retinho pro celular Então vamos lá, daquele jeito, vamos que, vamos Ah, meu, acho que vai bugar um pouquinho, né? Eu não sei como é que vai ser esse bagulho aqui, vamos lá Ah, meu, eu não sei qual o tamanho que vai dar, vou ficar aqui, aqui tá bom, eu tô de boa Vamos lá, vamos lá E aí, rapaz, agora vamos lá E aí, rapaz Ah, meu, ele tá falando de mandamento Eu acho Ah 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 Ele é mais forte do Tano por uma vida, mas é surpreendido pelo de um anel meio-dia, então chega o momento da virada, tentando se defender, acaba levando a dedada, tentando a consciência, não demora pra colar a escuridão, muito forte do Tano se transformar, foi menos o segundo, Zeldro logo acordou, pegando sua espada e ia matar o Tano, mas riu no céu, mostrou também está no combate, cortou o corpo de Zeldres apenas com um ataque, logo pra frente, Amelie mostra sua inteligência, fez os demônios lendares quase perdi por canência, Amelie é o próprio, Demônio em pessoa, mas nós vamos mostrar o nosso poder total, banido pelo próprio rei, o rei dos demônios, veja a nossa forma verdadeira, demônio primordial, levando do purgatório, revendo as amizades, para salvar a amada, abre mão da imortalidade, Vem rir e irem nesse momento, sua alma eu libertei, eu te peço perdão, sei que nunca vai esquecer, se um dia quiser se vim dar, eu dou a chance pra você, Escanor, não está mais no seu auge, no demônio primordial, não causa nenhum ataque, a guerra que trouxe o mundo, amelie é o mesmo, Então, estou falando, carimbos, cara, sério nós, carbox liveisados, robertos, amo, grandão, caos, demônios de alto nível, queriam propagar o mal, não descansaram, Olha aí, galera, o vídeo só vai estar na tela aí, pode ver, só porque eu vou falar o vídeo que tá assistindo o vídeo. Cara, que rap, hein, meu. Pera aí, galera, eu vou dar um cortezinho aqui só pra fazer os bagulho que já falto. Bom, ô, velho, meu, deu pra ver um pequeno spoiler ali no finalzinho, velho, mas tá tranquilo, foi pequeno, pensei que ia ser grande, velho. Cara, apareceu também os vídeos ali no final, pra quem não sabe, eu estou gravando direto do YouTube, então vai aparecer vídeo, assim, dos youtubers que botam os próximos vídeos, né, as pessoas reagir no final do vídeo original, tá bom? Então você vai aparecer, porque eu cansei de ficar baixando, porque tá dando muito bug, e eu prefiro reagir direto do YouTube, então vai ficar aparecendo aí, foi mal, galera, mas isso aí é bom, porque daí você já se interessa por alguns e já vão direto ver, tá bom? O link do canal do Sting tá na descrição do vídeo, ficou muito bom, Sting... Valeu? Valeu não, né? Ficou... É, eu já me enrolei. Ficou demais, velho, ficou foda mesmo, quero ver o comentário de vocês, tá bom? O que vocês acharam, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal pra gente bater 1100 inscritos de uma vez, tá bom? E chegar rápido em 2K, e claramente o mais rápido possível em 10, velho, então vai lá, vai lá, e vamos ver aqui como é que vai ficar esse vídeo aqui com o telefone pra ver a fisca, né, pra ver como é que vai ficar, porque é a primeira vez, vamos ver como é que vai ficar, essa imagem vai ficar boa ou vai ficar ruim, vamos ver. E comentem aí o que vocês acharam de eu gravar com o telefone, se ficou melhor do que com a câmera, tá bom? Que é essa câmera que eu vou mostrar pra vocês, que é essa câmera, é bem pequenininha, galera, ó. É uma câmera... Eita, tá virado. É uma câmera bem pequenininha, ó, dessa aqui que eu uso pra gravar, e esse eu sei que é o celular que eu estou usando, e comentem pra ver qual que ficou melhor, é o da câmera que eu sempre gravo ou com o celular, esse aqui, tá bom? Então deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito, me siga no Instagram, estamos quase batendo 200 inscritos, vamos lá, vai, me segue aí, por favor, vai. Tá aqui na descrição, meu, ou bota esse nome que tá aqui, ó, assim, ó, tá aparecendo aqui que é arroba nata, é, nata, underline react, velho, vai lá. E também tem o Instagram de games, velho, tá bom? Que é youtuber underline nata, velho, só me seguir lá que eu posto tudo sobre os jogos que vai vir lá no meu outro canal, o canal de games, tá certo? Então é nóis, deixa aquele like, se inscreveu, e assiste os vídeos no próximo final, e fui! E aí